Aos poucos, a Panfraterne vem ganhando os últimos ajustes. Os equipamentos já estão quase todos instalados e o material das aulas sendo finalizados. Neste espaço, vai funcionar a padaria da Casa da Fraternidade, um projeto que vai proporcionar para os alunos da instituição ensinamentos sobre confeitaria e preparar eles para o mercado de trabalho. É um projeto que já fazem quatro anos, que a Casa da Fraternidade, e os voluntários da Casa sugeriram que pudéssemos ter uma geração de renda na casa. Essa foi a primeira ideia. Em segundo plano, iniciamos com a ideia de ensinar os adolescentes para que eles tenham uma profissão. Então, juntamos as duas ideias de geração de renda e ensinar uma profissão e surgiu o projeto Padaria e Escola. A padaria, além de fazer uma futura geração de renda, ela pretende primeiro formar padeiros e confeiteiros na cidade. Os encontros vão ser divididos entre teóricos e práticos. Então, nesta sala de aula, os alunos vão aprender sobre receitas e outros assuntos relacionados à confeitaria. Depois, vão vir para este outro recipiente, onde aqui vão colocar, literalmente, a mão na massa. A gente, este ano, vamos iniciar já com as aulas de confeitaria. Vão ser dois dias por semana com aulas de confeitaria. Vai ser uma pequena oficina de três meses, para o pessoal tomar gosto, conhecer a padaria, saber o que a casa se propõe. E, a partir do ano que vem, a gente pretende fazer um curso técnico. Inclusive, a gente está tentando algumas parcerias com as universidades, o IFES, o SENAI, enfim, para a gente tentar fazer um curso técnico profissionalizante. E o projeto une o útil ao agradável. Isso porque tudo o que for produzido na padaria vai servir de lanche para os alunos. O que sobrar ainda vai ser comercializado na vizinhança para arrecadar recursos à instituição. Em primeiro lugar, vai ser para atender a demanda da casa, o lanche das crianças, das famílias assistidas. E, se sobrar algum excedente, a gente poderá comercializar. Isso ainda está para ser definido, como vai ser feito. Se a gente vai fazer uma feirinha aqui na própria comunidade, a gente ainda está para definir essa questão. A presidente da casa também conta que este é um projeto de uma ideia que surgiu há quatro anos. A intenção, a partir de agora, é criar cada vez mais cursos profissionalizantes para que os menores de idade já deem na casa o primeiro passo para o mercado de trabalho. A primeira necessidade que a gente viu, escolhemos a padaria porque é uma demanda bem grande. Nós tivemos contato com alguns supermercados, algumas padarias que já há muito tempo vêm falando na necessidade dessa profissão aqui na cidade. Então, foi a primeira ideia. Inclusive, alguns supermercados já entraram em contato conosco e quando estiverem formados, a gente vai poder encaminhar esses adolescentes para lá, para o trabalho, como aprendiz. Isso já é bom. E a casa pretende também, já iniciando a parte profissionalizante, fazer alguns cursinhos de preparação para o mercado de trabalho, como reingressar, como fazer uma entrevista. Nós temos uma psicóloga que trabalha conosco e ela já se propôs a fazer algumas iniciações dentro dessa área. E outros cursos a gente quer tentar através do Pronatec, enfim, que venha trazer esse lado profissional para os adolescentes. O curso é aberto para a comunidade em geral. Os interessados devem ser maiores de 14 anos e procurar a Casa da Fraternidade com a documentação necessária para fazer a inscrição. Tem que vir aqui na casa, trazer a identidade, comprovante de residência, inscrição de escolaridade, para fazer a inscrição aqui para os cursos. É aberto a todas as pessoas, então, gratuitamente? Todos os cursos são gratuitos, abertos a toda a comunidade, a toda a cidade, para quem tiver interesse, acima dos 14 anos.